Certa vez entrou no meu consultório um engenheiro completamente fragmentado em sua mente. Ele não olhava nos meus olhos, ele de cabeça baixa lacrimejava os seus olhos, revelando uma dor cálida e profunda. A mente mente, a mente constrói monstros completamente fora dos parâmetros da lógica. E ele tinha esta queixa, ele imaginava uma faca entrando no peito do seu filho. E milhares de vezes essa imagem passava no teatro da sua mente. E o seu eu, que representa a capacidade de escolha, não conseguia gerenciar os seus pensamentos. Ele era um escravo vivendo em sociedade livre, escravo do seu toque, transtorno obsessivo compulsivo. Ele imaginava também o carro dele sofrendo um acidente e o corpo dele entre as ferragens. E quando ia dar aula, ele para sobreviver, ele tentava sair dos escombros, tudo no seu imaginário. E às vezes parava cinco minutos diante dos seus alunos perplexos, que não sabiam o que ocorria na mente do seu professor. Ele tinha passado por onze psiquiatras, profissionais brilhantes, tomou vários tipos de medicamentos. Alguns psiquiatras deram diagnóstico de esquizofrenia, uma psicose grave. Mas quando eu comecei a conversar com ele, eu percebi que o eu dele tinha os parâmetros da realidade. Ele sabia que aquelas ideias eram bizarras, lógicas. Ele sabia que não tinha sentido viver em função daquele que ele construía. Só que o eu dele não conseguia gerenciar esses pensamentos e a emoção ingênua comprava aquilo que não lhe pertencia. O resultado é que essa mente brilhante parou de dar as suas aulas. Nos últimos quatro ou cinco anos, se encauzurou dentro da sua casa. E quando chegou até mim, eu estimulei ele a fazer a técnica do desceder. Duvidar de cada pensamento perturbador. Porque a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Se você não duvida daquilo que você crê, aquilo se torna uma masmorra. Eu levei ele a criticar o eu frágil e criticar também as emoções angustiantes. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. E eu levei ele todos os dias a treinar, a determinar, ter uma mente livre, a gerenciar sua emoção. Então, além de levá-lo a compreender a sua história analiticamente, o que ocorreu ao longo das últimas duas décadas, nos bastidores da sua mente, eu o conduzi, o seu eu, a sair da plateia, a entrar no palco da sua mente e a dirigir o seu próprio script. E você? Tem dirigido o seu próprio script. Que ideias asfixiam a sua mente? Que emoções retiram o oxigênio da sua liberdade? Você está aprendendo técnicas de gestão da emoção. Que são não apenas técnicas psicoterapêuticas, mas técnicas preventivas. Todos os dias, duvide de tudo aquilo que te controla. Critique cada ideia perturbadora. E determine estrategicamente ser autor da sua própria história, o silêncio da sua própria mente. E este paciente, tão inteligente, mas tão angustiado e depressivo, ele conseguiu reescrever a sua história. Deu um salto brilhante, voltou a dar aula e voltou a ter um relacionamento poético e rico com seus familiares, com a sociedade, em destaque com a sua própria vida. Tchau. 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 Obrigado.